O portuense, ou o tripeiro, que é um, como é chamado na gíria, é à semelhança da sua cidade, uma pessoa de um caráter forte. O Futebol Clube do Porto tem, no seu ADN, características do portuense, guerreiro, lutador, eu sou o Pedro Pinheiro, adepto do Futebol Clube do Porto, há 41 anos. O que é que é, meu irmão? Vamos embora. Tudo bom? Obrigado, meu Jairo. Sempre nos demos bem, nós portugueses e portistas, com os jogadores brasileiros, inúmeros. Tu és um exemplo disso, como é óbvio. Sou o Jairo Machado, joguei no Futebol Clube do Porto em 77, 78, 78, 79, onde saquei bicampeão pelo Futebol Clube do Porto. O que nos une também, além da amizade e do clube que representaste, eu nem sabia que tinha jogado ainda no Porto, e o samba, a música também. E no Brasil está ligado, né? O futebol com o samba. E vocês trazem aquela magia também ali na bola, como trazem com o samba também? Quando eu vim para Portugal, jogaram um dos grandes. Eu nunca sonhei um dia jogar no Futebol Clube do Porto. E para mim foi uma sensação maravilhosa. Vamos embora! Porto! 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 würd lhe blir, estou bem chegando rapidamente ao qual o primeiro campeão Europa League da Futebol Clube 홈, eu acho que o Brasil, seria o grande clube frante, eu acho que a maioria, desde que começam a jogar feites, é ter um sonho em se destacar no Brasil primeiro e depois jogar em algum clube da Europa, um clube grande da Europa, eu acho. Eu estou realizando esse sonho que é estar num grande como o Porto e agora é desfrutar, trabalhar mais ainda para procurar evoluir.